Olá, eu sou a Isolete da loja Aroma e Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Minuto Beleza, em comemoração aos 10 anos que a loja estará completando no mês de abril. Sendo assim, quero agradecer a Deus por nos permitir ter chegado até aqui, aos nossos clientes e amigos pela preferência e pela confiança depositada em nossa loja. Isso nos dá força para oferecer o que há de melhor no segmento de perfumaria e cosméticos. No mês de março a loja Aroma e Beleza está com várias promoções por conta do mês da mulher, então não deixa passar em branco uma data tão importante e me apresentei sua esposa, namorada, mãe, essas mulheres que fazem tanta diferença e são tão importantes na nossa vida. E para quem ainda não nos segue no nosso Instagram, arroba loja Aroma e Beleza, siga lá que durante todo mês de aniversário teremos sorteios e promoções e também no decorrer do ano. Então pensou, linha de perfumaria, maquiagem, cuidados com os cabelos, o corpo, a pele, lembrou loja Aroma e Beleza. E até a próxima semana.